Música O povo de Harei, crise política que acontece em Atina e Lima, Bacotu, foi impacto na casa para o desenvolvimento de Harei Laran, no famoso impacto na estabilidade política e no Parlamento Nacional. Também o deputado Cira Harei representa o povo, o povo de Harei Laran e Lima, Bacotu, o povo, o povo, o povo, o povo. A gente sabe que se que a gente come, o povo de Harei, ou todo o povo de Harei, o povo de Harei Laran e Lima, nome de Harei Laran e Lima, e depois a gente sabe que o governo 지quece, o governo and cropado ele, o povo de Harei, ou todo o povo de Harei, O que é isso? Além de nem habitantes, João Moreira, o seu deputado será a legislatura da Nen, a Tujarei, com a lei pensão vitalícia, também referem o benefício para o povo nem morrer. A esperança, ela tem consciência. Ela tem que ter um consenso, ela tem que ter um apontado a lei para ter vantagens para o povo. E se considera que o povo, ela tem que ter um apontado a lei, que são decisões legais para a corrupção. E a quinta semana, deputado mandato, legislatura da Nen, na plenária da Huluk e o Mofu com o Parlamento Nacional. E a loura da Huluk, no mandato, legislatura da Nen, deputado Fonsira, no juramento, no eleição do presidente do Parlamento Nacional, nebema que propõe em Rússia, bancada CNRT, no PD, reneça um candidato único. E a processo eleição, deputada Fernanda Lai, eleita o voto a favor, Ratnuluresin Lima, contra zero, abstenção, Sanluresin Cian, no voto branco, e da Rafaine Fernanda Lai, lidera queiras, mesa do Parlamento Nacional. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.